Vossa Excelência, inclusive, começou dizendo que o momento é de respeito, é de ter tolerância, né? Agora eu pergunto ao senhor se um presidente da República, seu chefe, chama todos aqueles que acham que a cloroquina é ineficaz, de canalhas, como é que esse cidadão pode ser respeitado? Esse homem da casa de vidro, miliciano, genocida. Então, nós começamos com o método, né? Segundo lugar, presidente, eu queria colocar o seguinte, Vossa Excelência cita muito essa questão, mais Brasília, menos Brasil, né? Eu entrei com um pedido de CPI ontem para investigar o tratoraço, que é essa distribuição farta de emendas para deputados e senadores que apoiam o governo, através do deslocamento de 3 bilhões e através da Codevasp, com obras e compras a 2 mil quilômetros de distância do fato, né? Então, isso é crime de responsabilidade, é prevaricação, desvio de finalidade, né? Improbidade administrativa. Eu quero saber porque Vossa Excelência não vetou esse arranjo de corrupção que é a compra de votos que está sendo feita aí. Em terceiro lugar, presidente, eu acho que mesmo Vossa Excelência não sendo um jurista, nós estamos na CCJ, então Vossa Excelência deveria colocar se acha que é constitucional essa reforma. E eu vou dizer, vai ser do judicializada porque ela é inconstitucional. Na verdade, ela está criando uma espécie de funcionário público do governo e do governo Bolsonaro, porque essa ideia de que você acaba com o concurso público, com a estabilidade, com o regime jurídico único na prática, mas você deixa as assessorias e as lideranças, isso é coronelismo político, ministro. Me desculpe, Vossa Excelência deu uma palestra no Instituto de Direito Público de Brasília, em que falou que a economia, em dez anos, dessa reforma seria de 300 bilhões. E depois Vossa Excelência emendou, nós podemos bater em 450 bilhões de reais. Eu queria que Vossa Excelência me mandasse os estudos que acumulam nessa direção, porque o discurso que vocês fazem é que não serão atingidos os atuais servidores. Então, eu quero saber como é que eles vão arrumar 450 bilhões em dez anos, só se cortar 50% dos servidores. Nós estamos precisando de mais servidores para a saúde, para a educação e assim por diante, ministro. Então, eu queria dizer, Vossa Excelência, o seguinte, a maneira mais importante de dialogar com o Serviço Público, nós estamos no meio de uma pandemia, ministro. O Brasil é o único país do mundo que está fazendo ajuste fiscal na pandemia. Quem aprovou o Orçamento de Guerra, o Auxílio Emergencial, o Pronamp, foi o Congresso Nacional. Nunca deveria ter acabado o Auxílio Emergencial em dezembro, nem o Pronamp, ou qualquer outro projeto, pelo contrário, está se injetando dinheiro na economia para criar uma dinâmica. Por isso, eu deduzo que, quando Vossa Excelência fala em fazer reforma administrativa, Vossa Excelência quer falar com o mercado financeiro, de onde Vossa Excelência é originário e é participante da economia de papel, da especulação financeira. E eu digo o seguinte, tem dinheiro sim, o Estado brasileiro não quebra, nós temos reservas, nós temos dinheiro no Tesouro, isso deveria ser aplicado para garantir saúde, vacinação e auxílio emergencial.